Eu daria qualquer coisa pra saber Na verdade o que foi que aconteceu O que fez você mudar, sair de mim Sem dizer uma palavra ou uma vez O silêncio que ficou da solidão Eu procuro encontrar uma saída Um motivo pra que eu possa compreender O que fez você sair de minha vida Se já tem outra pessoa em meu lugar Não custava nada você me dizer Fui sincero, joguei limpo E me dei de corpo inteiro pra você E agora O que é que eu digo pro meu coração vazio Que de repente teve que enfrentar o frio Da tempestade de saudade e solidão E agora O que é que eu faço pra me acostumar de novo Vê se entende-se meu grito de socorro Que vai perdendo essa honra nesse coração Se já tem outra pessoa em meu lugar Não custava nada você me dizer Fui sincero, joguei limpo E me dei de corpo inteiro pra você E agora E agora O que é que eu digo pro meu coração vazio Que de repente teve que enfrentar o frio Da tempestade de saudade e solidão E agora E agora O que é que eu faço pra me acostumar de novo Desse entende-se meu grito de socorro Que vai perdendo essa honra nesse coração E agora O que é que eu faço pra me acostumar de novo